Você sonhou com vestido? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com vestidos. Dê uma olhada porque ela vem a somar. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link do Blogspot que leva você para uma página minha onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, arquétipos, entre muitos outros. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia. Por gentileza, gostaria de saber o sonho que eu tive. Eu sonhei com uma mulher muito bonita, vestida com um vestido rosa e tinha brilho. Brilho longo. E depois eu me via vestida com aquele vestido. Bom, a pessoa quando ela vê beleza nas coisas é porque a beleza já está dentro dela. Dificilmente uma pessoa consegue ver algo que não exista dentro dela. E se ela consegue ver a beleza em algo, em pessoas e coisas, então quer dizer que ela está com a beleza e isso também representa magnetismo positivo. A pessoa está magnetizada positivamente. Daí nesse sonho, está falando de brilho, a luz é muito importante quando ela aparece em sonho. Ela é determinante. Então, quando você vê que aquele vestido brilha, então representa que algo pode ser incrementado na sua vida. Esse sonho pode realizar muitas coisas, porque depende de quem sonha. Pode ser uma mulher solteira sonhando. Pode ser uma mulher casada sonhando. Pode ser uma mulher separada, desquitada, mas que queira voltar com seu antigo esposo. Em todos os casos, representa a realização de coisas positivas. Por quê? Porque a pessoa está fazendo algo que está magnetizando ela positivamente. A pessoa está entrando em frequências positivas. Porque todas as ações, todas as decisões que uma pessoa toma na vida, elenca ela em certa frequência. E toda frequência tem vibração. Frequências boas têm vibrações, têm magnetismo bons e positivos. Mas frequências negativas geram magnetismo negativo para a pessoa. E esse sonho está falando que você está se conduzindo adequadamente, no sentido de realizar aquilo que quer para si. Você está procurando ajustar aquilo que você julga ser ideal e belo à sua vida. E no sonho você conseguiu, porque você estava usando o vestido, que achou bonito, brilhoso, um vestido longo. Então, representa ali algo longânime que está entrando para a sua vida. Mas a cor rosa, para o feminino, ela é uma cor que se ajusta muito bem. Mas depende ali dos pormenores, dos sonhos, se houveram pormenores, outros pormenores. O sentimento e a emoção obtido durante um sonho, ela é muito determinante. Mas eu presumo que todas as emoções e todos os sentimentos que a sonhadora sentiu durante esse sonho foram bons. Então, o enunciado é muito positivo. Então, você viu um vestido belo, formoso, brilhoso, longo, na cor rosa. E, de repente, no mesmo sonho, você se vê vestida com aquele vestido que você julgava lindo. Então, você está atraindo para si coisas positivas. Você precisa ver o que você está fazendo de bom para continuar. E separar as frequências negativas das positivas. O que quer dizer fazer boas ações. Optar por gestos e ações positivas. Porque só vai ver algo belo e brilhoso, luminoso, quem está em frequências luminosas, brilhosas, benevolentes, agradáveis. Então, cuide para não sair dessa rota assertiva em que você se encontra. Aquilo que você quer para a sua vida está sendo atraído. Pode ser um esposo, pode ser um namorado, pode ser uma casa, pode ser um casamento, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser a promoção do emprego, porque esse sonho está falando de magnetismo, magnetismo positivo. Com certeza, ali, na vida desperta, você também faz alguma coisa. Pode ser uma meditação, pode ser que você tenha uma crença que agregue muito a você, que vem a somar no crescimento que você busca. Mais importa é que você estava vestida com aquilo que você queria muito. Quando nós vimos uma mulher em sonho, ela também pode, em alguns casos, representar a força incósmica. Existe um preceito taoísta, um conceito taoísta, que dividiu as forças cósmicas universais em duas. O yin, que representa o feminino, a lua, a passividade. E o yang, que representa o masculino, o sol, a ação, o homem. Então, o que você está vendo ali é um empoderamento a partir da força yin. Então, as suas qualificações femininas, as suas características femininas serão mais acentuadas, mas também serão mais produtivas também, porque você está envolto em magnetismo positivo. Então, em todos os assuntos relacionados ao feminino, você tende a ter sucesso a partir de um sonho como este, porque, como eu já falei, se a mulher era muito linda e o vestido dela era brilhoso, era longo, se tudo agradou a você no sonho, então representa aí um ciclo de vida que se inicia para você, onde as realizações que uma mulher busca para ela serão mais facilitadas para a sua vida em particular. Prezado internauta, obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Compartilhe os meus vídeos também, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilha o bem. Quando você vem aqui no YouTube para acessar um vídeo meu, você já sai daqui mais iluminado, mais empoderado. A sua aura brilha mais, porque aqui eu prospecto bem para todos e não todo poderoso só para mim. Tão somente por isso você já sai daqui mais preparado para lidar com os assuntos que tem para resolver na vida desperta. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.